Conta pra gente, essas quase 120 mil doses que chegaram em Goiás, elas vão ser distribuídas para todo o estado ou tem região específica? Elas vão ser distribuídas para todo o estado, né? São todas, deverão ser utilizadas como primeira dose. Isso significa que a gente vai conseguir avançar ainda mais nas faixas etárias. Então, isso traz pra gente uma livre muita felicidade. Então, elas chegaram nessa madrugada, a nossa equipe já começou a distribuição ainda hoje. Agora, essa vacina que chegou agora, ela vai conseguir avançar muito aí pelo que a gente está vendo, pelo número de doses que serão distribuídas? Sim, a gente vai conseguir avançar bastante. A gente tem recebido, né, desde a semana passada, final da semana passada, remessas, né, remessas grandes comparado com remessas anteriores. E com isso a gente vai conseguir avançar bastante nas faixas etárias. Mas, claro, a gente tem municípios em momentos diferentes dessas faixas etárias, mas de todos haverá um avanço sim. É, eu esclareci ontem aqui, mas continuo recebendo muitos questionamentos em relação a grávidas. Qual é a orientação para as grávidas, Flúvia? Olha, hoje o que a gente tem de recomendação é as gestantes com comorbidades, elas devem ser vacinadas ou com a vacina Pfizer ou com a vacina Coronavac. E fizemos uma reunião ontem com a Sociedade Goiana de Necologia, Sociedade de Imunização. E nós estamos discutindo a ampliação dessa vacinação também para gestantes sem comorbidade. Uma nota técnica, ela sairá com essas orientações, né, para que a gente possa avançar também neste grupo. Então, existem estudos que mostram que em algumas vacinas é sim seguro vacinar gestante para algumas vacinas. Então, diante disso, e como alguns estados já têm feito, nós estamos avançando também para vacinação de gestantes sem comorbidade. Eu peço só aos gestantes que aguardem a divulgação dessa nota técnica, dessa pactuação com os municípios, para que a gente possa avançar nesse grupo prioritário também. Agora, só lembrando, né, Flúvia, que tem algumas pessoas que estão aí esperando, né, não estão tomando a vacina. Já foram testadas e comprovadas a eficácia, né? Exatamente. Me preocupa muito isso, Lárcio, porque às vezes a pessoa fica esperando determinada vacina de determinado laboratório. Enquanto isso, ela está se colocando em risco, ela está deixando de se proteger. Então, o que a gente precisa no Brasil? Vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Então, não fique. Se a sua vez de vacinar é agora, não espere determinada vacina. A melhor vacina é a vacina que está disponível na unidade de saúde. E quanto mais rápido vacinarmos as pessoas, mais rápido a gente vai ter a nossa normalidade de bom. Falando nisso, como é que está a situação em Goiás hoje, Flúvia, em termos de internação e UTI, ocupação de leitos? Nós estamos com taxa de ocupação de leito, né, em torno de 90%. A gente tem visto uma crescente nas últimas semanas dessa taxa de ocupação. A gente já vê também a crescente no número de casos, apesar do atraso que a gente tem de registro, já é possível observar isso. Então, isso já é o alerta máximo, né? Nós estamos de novo com uma crescente de casos e as medidas de proteção, elas precisam ser mantidas no nosso dia a dia e a todo momento, para que a gente consiga controlar a aceleração dessa transmissão. Agora, qual a faixa etária média das pessoas que estão na UTI nesse momento, Flúvia? Olha, eu vou falar não só de UTI, Lolares, mas de internações. Inclusive, nós apresentamos ontem o COI, esse gráfico, que mostra que nós estamos tendo um aumento de internações na faixa etária menor de 60 anos e uma queda na faixa etária maior de 60. Isso é uma notícia boa, que a vacina já está mostrando a sua efetividade. E a notícia ruim é que, infelizmente, esses menores de 60, que ainda não receberam a vacina, acabam se expondo mais e acabam se contaminando e ficando internados. E também, tem um amigo meu que trabalha no hospital, me falou que a galera até 40 anos, também tem o número de pessoas internadas nessa faixa etária de 40 anos para baixo, que tem aumentado muito, né, Flúvia? Exatamente. A gente pega a faixa etária, Lolares, entre 19, vamos colocar aí, entre 50 e 9 anos, né, que é o que não está coberto pela vacina e acaba se expondo mais. A gente vê uma crescente de internações nesse grupo específico. Ou seja, gente, é preciso tomar, continuar com os cuidados, né, lavar as mãos, álcool gel, máscara, distanciamento. É preciso continuar com esses cuidados, porque mesmo se a pessoa for vacinada, ela pode pegar a Covid. Não vai demonstrar, não vai ficar grave, não vai morrer, não vai ter um quadro grave, mas pega a si mesmo. Então, vamos tomar a vacina, você que está dentro da faixa etária, né, vamos tomar os cuidados sempre. Para a gente encerrar, Flúvia, qual a grande lição, não só como profissional de saúde, mas como ser humano? Qual a grande lição que essa pandemia já deixou para você? A grande lição que eu tenho visto, né, que vai ficar com certeza esse legado, é que a gente precisa aprender a conviver com as pessoas de uma forma segura e cuidar da nossa própria vida. Então, eu acho que a Covid, ela trouxe isso. Quando a gente fala do cuidado que a gente tem que ter usando máscara, não é só o cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, mas o cuidado que a gente tem que ter com o outro que está próximo a gente. Então, é cuidar da gente e cuidar do próximo. Eu acho que essa é a grande lição.